Por esse pão pra comer Deus me pague Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí Pela piada no bar e futebol pra aplaudir Um creme pra comentar, um samba pra distrair Deus me pague Por as praias a saia pelas mulheres daqui O amor mal feito de pressa fazer a barba partir Pelo domingo que é lindo, novela, missa, jibi Deus me pague Pague Pela cachaça desgraça que a gente tem que engolir Pela fumaça desgraça que a gente tem que torcer Pela cachaça desgraça Pela cachaça desgraça 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 Deus me pague Pague Pela mulher que a fideira nos rezar e cuspir E pelas moças bicheiras a nos beijar e cobrir Pela cachaça desgraça 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 de Deus E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir Deus me pague Let's be back!